Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Liliu. Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, tá? Espero que vocês estejam ótimas. Se não tiver, vamos tratar de ficar. Vamos para mais uma dica? Vamos lá? Vou mostrar para vocês esse modelinho aqui, até porque ele está indo embora hoje, né? Para a dona. É uma encomenda, fiquei apaixonada e estou trazendo aqui para dividir com vocês. Olha, é o parzinho Guta, tá? No biquinho de pato. Ele fica com acabamento maravilhoso. E fiz as pulseirinhas, que estão aí nas próximas dicas, tá? Olha como que ele fica atrás, tá? Ainda tem que colocar até a etiqueta nele. Vamos lá? Esse daqui, que eu apaixonei. Vou fazer de várias outras, hein? Fiz na tiarinha de bebê, como me pediu. Olha, que lindo! Fiz também sem ser fita temática, olha. Que coisa mais fofa. E fiz esse aqui, que está um sucesso lá na lista de transmissão. Olha o que eu fiz ontem. Coloquei na lista de transmissão e já estou com várias encomendas dele, tá? Olha que lindo, gente! Então, vamos lá? Vamos embora aprender a fazer essa coisa linda? Voltei, porque o assunto agora vai ficar sério, hein? Ó, um eu já deixei pronto, tá? Do parzinho, olha que lindo, gente. Botei com a fita lurex. Eu amo essa fita. E fiz a pulseirinha também, tá vendo? Esse aqui eu não coloquei três peixinhos como solicitado, para poder ficar mais econômico, né? Então, vou deixar ele aqui do lado. E vou passar a medida do que nós vamos fazer aqui agora, tá? Mas, lembrando, tá? Que a medida que eu vou passar aqui, vai ter que contar o outro lacinho. A não ser que você vá fazer apenas um, igual eu fiz na tiara de bebê, tá? Aqui eu já deixei todos eles marcados no meio, tá? Então, ó, é a fita número 9, tá? 16 centímetros, tá? Então, serão 16 centímetros, duas vezes azul, 16 centímetros, duas vezes a descama, e 16 centímetros, duas vezes a rosa, para fazer cada lacinho. Se você for fazer o parzinho, serão duplicados, tá? Então, não serão quatro vezes, tá? Serão oito vezes, tá bom? Deu para entender? Oito vezes cada cor. Eu vou deixar a medida por lacinho, e a medida por par, tá bom? Na descrição desse vídeo. Então, ó, vambora. Biquinho de pato, eu tô usando aquele de duas garras, que eu gosto, de seis. Porém, gente, vocês podem usar os cinco e meio também, porque ele é um laço bem leve. O peixinho, que eu peguei o caranguejo, tá? E a fita número 2, para acabamento, tá bom? Então, vamos lá? Para poder fazer esse laço, o que nós vamos precisar? Aqui eu tô trabalhando com a fita temática, tá? Então, não perca nenhuma dica, porque durante a montagem, acabamento, tudo vai ter muitas dicas para vocês, tá? Ó, aqui eu tô usando a fita de escama. Querendo ou não, ela é uma fita temática. Observe que eu coloquei a escama para cada lado, tá? Uma para um lado, outra para o outro. Tá dando para ver? Para vocês fazerem isso, ó. Para poder ficar certinho o desenho. Então, ó, eu vou pegar uma dessa, que é para um lado, eu vou fazer isso aqui, ó. Marquei o alfinete, eu sempre coloco na parte de dentro, tá vendo? Desse jeito assim, que ele me facilita, ó. Dobrei, dobrei. Montei uma casinha, viu? Olha lá. Aqui tem que ficar retinho, ó. Tá retinho aqui embaixo? Fiz a casinha, aí o que eu faço? Eu dobro assim, tá? E isso aqui, ó. Prontinho, ó. Esse daqui eu vou usar este lado, que a escama está para baixo, tá? Então, ó, vou colocar ele aqui, tá? Eu vou fazer o mesmo com a rosa, ó. Dobrei para montar a casinha, dobrei para montar a casinha. Ó, aí eu faço isso daqui. Tá certinho aqui embaixo? Eu coloco o alfinete para segurar, tá? E fecho bem esse biquinho aqui, ó. Prontinho. Aqui a mesma coisa, gente. Marquei todos no meio. Eu só dobrei e fiz isso aqui, ó. A marcação, tá? Aí nós vamos pegar aqui, ó. Dobrei. Vamos dobrar. Tá retinho a fita aqui embaixo? Você fecha. Fechando casinhas. Prontinho. Ó, já tem um lado montado, tá? Eu quero usar aquela parte, lembra? Da escama. Então, eu vou botar esse, nessa posição aqui, e nesta posição aqui, tá? Agora eu vou pegar o bico de pato, vou segurar, tá vendo, ó? Viu? É só virar, que ele já tá assim. Prontinho, meninas, ó. Com as partes prontas para o alinhavo, tá? Vou mostrar para vocês. Uma virada para cada lado. Deixa eu pegar com calma, que se não mexe. Ó. É dessa forma aqui. Por quê? Porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar as pontas e vou colocar assim. Tá vendo? Ó. Essa pontinha com essa, rosa com essa, e o azul com essa. Então, essa parte que fica dos três, assim, é a parte de dentro. Então, ó. Um. Aí, você vai entrar com o ponto. Ó lá. Entrei. Aqui, você vai entrar com a linha, tá vendo? Aí, nessa mesma fita, você vai sair. Ó lá. Um, dois, tá? Aí, você vem para cá. Três. Pegando a ponta, tá? Ó. Três. Três. Aí, aqui, você vai botar o quatro. Aí, ó. Pegando a pontinha aqui, ó. O cinco. Ó lá. Aí, agora vai seis. Os seis. Os seis pontinhos eu fiz nessa primeira aqui, grade. Tá vendo ali, ó? Seis. Aí, ó. Sete. Oito. Tá? Ó. Oito. Nove. Dez. Viu? Agora, eu vou tirar o bico de pato e vou tirar os alfinetes. Eu, ó. Vou colocar o dedo aqui tirando. Agora, nós vamos puxar para fechar. Olha lá. Ó. Olha que lindo. Vou voltar com a agulha para finalizar, tá? Deixa eu pegar apoio aqui para voltar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para poder apoiar. Porque a mão escorrega, né, gente? Tá? Minha mão escorrega aqui. Puxei, ó. Agora, eu vou cortar, tá? O mesmo que eu fiz aqui, nesse lado, eu vou fazer no outro, tá vendo? Prontinho. Olha. Com os dois lados certinhos, nós vamos passar cola quente aqui, ó. E vou unir. E vou unir. Vamos lá. Ó. E deixar secar um pouquinho. Agora, nós vamos a um detalhe, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Virar ele nessa posição. Vou deixar ele assim, ó. Tá vendo? Isso mesmo. Para poder fazer o acabamento, tá? Então, vamos lá. Virei. Aí, ó. Cola quente. E, ó. Vamos pegar a fita número dois, tá? Vou passar ela por aqui. Olha lá. Tá? Aqui eu vou dar uma pequena gotinha, tá? Aí, eu vou rodar. Prontinho. Agora, vem aquela dica, tá? Ó. Como nós estamos falando de par, tá? Esse bico de pato tá virado pra cá. Tá vendo? Agora, você vai pegar esse daqui e vai colocar virado pra cá, tá? Ó lá. Ele tem que ficar desse jeito aqui. Um virado pro outro, tá? Agora, eu vou rodar aqui. Passei por dentro. Colocar a cola quente aqui. E vamos dar mais uma volta, tá? Vamos lá? Então, ó. Ok. Prontinho. Ó. Vamos selar, tá? Ó lá. Finalizando. Depois, eu vou colocar, tá? A tela e a etiqueta. Prontinho. Olha. Agora, eu vou colocar o aplique. Lili, como que você faz pra tá colocando esse aplique? Gente, eu coloco assim, ó. Uma parte, ó. Uma parte, até que bonde, tá? Ok. Olha lá. Prontinho. E passo isso com a cola quente pra poder dar uma segurada. Olha que lindo que ele fica, gente. Vamos lá, vamos colocar agora, tá? No... Na papeleta. E olha que lindo, lindo, lindo que ele ficou. Esse aqui eu vou tomar um cuidado, que tá secando a cola. Depois, eu vou fazer um teste. É muito importante você sempre fazer um teste, tá, gente? De resistência da cola. Ó. E as pulseirinhas que também estão prontas. Mais um kit. Mais uma dica maravilhosa pra vocês, pelo menos eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário o que que você achou, tá? Se você gostou, se você vai fazer. Qual o teu ponto de vista com esse kit, tá? Qual a tua dica também, tua ideia, tua inspiração. Deixa aí, divide com a gente, tá bom? E Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? Durante um tempo na minha vida, eu me importava demais com a opinião. Foi um tempo curto com a opinião de algumas pessoas. Muitas pessoas, em todos os setores da minha vida. Porque quando você começa a fazer isso num ponto, isso vai pra todos. A pessoa começa a falar que fazer laço na trabalho, e daqui a pouco tá opinando dentro da tua casa. Entenda uma coisa, quando você aceita isso, você automaticamente tá aceitando o auto-julgue. Você tá aceitando que alguém te julgue, você começa a se julgar. Você começa a achar isso é certo ou isso é errado. E começa o negócio a não fluir, porque artesã tem que ter mente vazia. Coração cheio, mente vazia pra produzir. E não adianta ter preocupação que não vai. Quando eu comecei a perceber que perfeito não somos, eu tinha até um quadro que dizia, eu não sou perfeito, eu sou original. Por quê? Perfeito, só Deus. Eu comecei a pedir a Deus, Senhor, se eu errar, que seja genuíno. Me dê um coração genuíno. As coisas fluíram. Então, se você quer ser laceira, se você quer ser uma grande mulher, se você quer ser uma boa mãe, se você quer ser uma profissional, amiga, qualquer ponto da sua vida, você vai ter que fechar o ouvido. Feche o ouvido. Encha o coração e escute a voz de Deus. Porque assim ninguém vai te tirar do seu foco e você vai ser uma grande vencedora. Essa é a palavra que eu amanheci hoje. Fortalecendo. Porque a gente tem que se alimentar todos os dias, senão a gente esquece, tá? Se voltar lá e não lembrar, você acaba esquecendo. É assim que eu tô hoje. Fechei meus ouvidos de novo. Sabe por quê? Porque eles estão abertos pro céu. Tô focada. Ó, fica na paz. Que Deus dê a vitória, sabedoria. Que Deus dê discernimento. Que Deus dê paz, saúde pra cada uma de vocês. Quem ficou até o final, que concorda com a palavra, deixa um amém, tá? Ó, beijo grande no coração e de paz. Ó, beijo grande no coração e de paz.